Traz. Meu deus. Amit. Carro. Não shucks. Caralho, velho. Meu deus, velho. Não consigo matar ninguém. Isso aí é ruim. Porque eu não vejo ninguém. Ó. Boa, dei team shot nesse aí, gente. Tu viu? Bota a escuta aqui pra nós. Ligou em baixo, mas... Ah, ele pegou, filho da puta. Nossa... Cê viu isso, velho? Tchau. Tchau.